Eu vou te passar aqui essa galera aqui, os arqueiros de novo Cavalaria eu nem vou passar porque talvez eu nem consiga usar ela Cavalaria? É, provavelmente não Ataca aqui o lado direito ou esquerdo? Então vamos atacar aqui pelo esquerdo e lotar toda essa parte do muro aqui Esquerdo? É 1, 2, 3, acho que cabe esse 4 ali Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, aí chega no portão Aí eu pego 1, 2, 3 Vou deixar então pra trás esse aqui Então vocês perderam duas trocas de turno comigo Descrivam o Volksgrad e a outra cidade lá, pra Águia Acho que dá pra botar os arqueiros nesse morrinho da esquerda aqui depois, não sei se dá Esse morrinho aqui ó É, acho que eles tem alcance, mais fácil deles acertar, pronto? Alcance tem Vamo lá 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 Ah, o Beric vai pegar os arqueiros Minhas catapultas acertam a catapulta deles lá atrás E eu ontem que perdi uma batalha tendo 2 tech contra a guarnição no home 2 A bom que o cara tinha um meio exército lá, mas assim É porque eu tô jogando com o Tarchu, né? É um tribo bem chatinho, assim É que assim, pensa por exemplo que toda vez que você tem que melhorar o seu quartel Você tem que melhorar a guarnição primeiro, né? Aquela... Não fala? Até esqueci o nome Eu vou jogar uma magia no portão lá, mas pode falar Aquela magia de... magia não O nível da cidade, né? O problema é que o nível da cidade custa o dobro que o normal Você alcança, não alcança, não pega nenhum Os arqueiros ali A da catapulta tá regaçando Vou tirar lá A minha tá atirando nela agora As ladeiras Dá uma olhadinha nessa, né? Essa mesmo que eu vi nos vídeos Põe a escada aí, desgraça Para de bugar Olha que bichinho lindo Fica tomando flecha aí quando vocês quiserem Só põe a escada É que a catapulta tá regaçando É que a catapulta tá regaçando Imagina se tivesse Imagina se tivesse Vou pegar esse príncipe da tomba aqui Eu gosto que meu grifo anda na muralha Como se estivesse pisando em formiga Meu Deus Meu Deus Que catapulta mentirosa Eu tô com duas mirando em uma Eu tô com duas mirando em uma Dá pra matar mais rápido Nossa, olha isso cara Não sei se você tá vendo Eu tô Acertou três tiros Cinco tiros agora No mesmo lugar Não, sai daí Nossa, seis tiros Deixa eu ver se acerto o sétimo Não Que que é isso, joga Balanceamento Não, tá bom acertar um, dois, tiro As vezes Atira na guarda da tumba Vamos lá com os arqueiros Lá embaixo Acho que dá pra levar os arqueiros ali em cima agora O problema é essa catapulta mentirosa Eu vou jogar uma magia de tridente lá nela Espera aí Lá na catapulta É Só tem uma Tem um guarda da tumba lá É É É É É É É É Tem um príncipe da tumba ali em cima Eu tava brigando com ele Ele tava batendo bastante na albrica Acho que é mais fácil paladino Porque como eu até montaria A guarda da tumba já veio pra cima Então A guarda da tumba já veio pra cima Eu tava brigando Deve ter acabado Ah não, você tá aí Não deu tempo de fazer uma derreter Vou atirar na minha cavalaria Lulo, tira a cavalaria Põe os arqueiros no muro pra atirar na guarda da tumba que tá lá embaixo É, eu mandei subir aqui O que tá no portão lá É É Isso Vai lá Bora Rebedeça Ah Você tá me zoando com a catapulta Uma catapulta tá derretendo Mais um tira já era Até parar de segurar ela já Virar na outra Só mais um tapa no príncipe da tumba aí Olha o brico vai lá Chuta a cara dele Chuta a cara dele Opa, onde que ele queria eu ir Nossa, em cima da minha cavalaria Parabéns Já tá até correndo já Nem fez nada Nossa, olha a vida É a melhor coisa colocar um arqueiro pra enfrentar um montante né Fazer isso Agora eu vou começar a bater no portão então Tá, morreu aqui Daqui o esfinge vai brigar com meus cavalos do grau Eu tô tentando colocar os arqueiros ali pra atirar nela Atira nos Ushuabit É melhor São mais chatos Mas eu não quero O brico pula aqui nessa guarda da tumba que tá no muro por favor Guardada aqui não Tem... ele subiu todas as guardas Menos uma que tá no portão ali Mas o resto tá tudo aqui Ah, tem outra ali também perto do centro da cidade Ah, olha o catapulta chato Finalmente matou os arqueiros Agora levanta essa galinha daí e vai atacar a outra unidade O que que tem aqui? Será que dá um papo na catapulta? Porque parece que ela tem um monte de... Vamos ver se eu consigo dar uma investida lá Tô tirando duas catapultas nela aqui E tá demorando pra ela cair De algum jeito a safada tem uma mira que dá até nojo Porque os cara já morreu, tá legal? Dá menos de experiência É, faz sentido Não arqueiro, não faça isso Não Se eu orei a seca Eu mandei atirar a distância contra o Shabit O Senhor Deus tá vindo pra cima, recuar Junto com os Shabit lá e... Uma coisa que eu acho intrigante Como que esqueleto ganha experiência? Sei lá Será que ele se lembra de cada batalha que ele lutou? Deve ser Deve ser Não tem aquele ditado lá que dizia antigamente que os anciões são os mais velhos? Eita que seu arqueiro também tem alcance mentiroso né? Tá achando que o arqueiro é camponês, meu querido? Tá achando que o arqueiro é camponês, meu querido? Derrete logo, atraputa! Para de piscar, meu! Eu acho que ela vai continuar piscando até Destruir os portões bem livre Mas eu não vou entrar ainda não Não é Problema em matar cada puta, matar as infantarias que estão aqui Pô, o brinqueiro tá brigando com a magia alabarda, tá machucando um pouco Você não tem como recuperar a vida? Não Não O pior é que ele colocou os chabit e a necrisfinge lá no meio né Não 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 Só Destruí as catapultas Agora, mirando as dos chabit Para acabar a munição do catapulto, avançamos Bus marvel Deixa a infantaria no muro mesmo Nem desce Boa Antes de fazer o que? Eu quero gastar toda a munição da catapulta por enquanto, vou dar uma mini acelerada aqui Essa é a guarda-tumba que estava pedindo, deixa eu dar uma investida nela Desce, deixa eu ver, você tem uma que tem a anti-grande que está com bastante vida? Halverder Essa é a anti-infantaria Eu não tenho nenhum anti-grande, só o Paladino Não, tem uma unidade lá que eles estão segurando uma lança, Squires e Halbediers, não tem nenhuma aí? Então, mas ele não tem anti-grande, ele é anti-infantaria Quer que eu tire ela? Está com bastante vida ela ou não? Metade Desce ela junto com o Paladino aqui para a direita A minha direita ou a sua direita? A direita da muralha que a gente está Beleza O Paladino tem anti-grande Você vai mandar ele junto com ela para a direita aqui Vou até desacelerar agora de novo Dá uma, você vai lá? Vamos para cima desse Ushabit ali Vamos mandar Baixa os arqueios ou não? Não precisa não Eita que maluco que o Senex finge aqui Queria ter mandado os cavaleiros do Grau brigar com ela, mas ela foi para o outro lado O Paladino é tão parado aqui Qual? Ah não, elas estão enfrentando o Necris Filch Ô bicho Fafada Só tirei os errantes porque eles não tem anti-grande, então não vamos brigar Ela está correndo Agora eu vou up Acabou Beleza Beleza Necris Filch correndo Já 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 Eu acho que está pequeno Meu querido É metade Erasmis Ok, vamos ocupar Camry aqui Nossa, pilhar 30 mil Eu acho que você deveria apelhar Não Vamos ocupar essa delagra Ou passar sua mercenário Estão ligando maison Isto aqui Ordem Publica Não, tira Cavalaria Deixar Oração Deixa Só vou construir a guarnição e o outro negócio que melhora a munição dos exércitos O gravador não está tendo que pegar Deu uma travadinha, acho que vai funcionar agora Não? Não sei O gravador não está funcionando Falta um turno para terminar a guarnição da torre negra Não sei se tivesse atacado um turno depois Quando eu voltar você fala Voltou Ah tá Vocês perderam aqui Ele custaria 30 mil para dar uma pilhagem química Só que eu quis ocupar até um ponto bom de defesa Também posso me dedicar a alguns deuses aqui Como meus senhores da Bretônia Vou me dedicar a senhora do lago O Moro Tau E Raya Não sei quem é Manan Mor Não sei quem é Chalaia Ou Chauia Sei lá As força da arma é menos 25% As vezes é só para o próprio exército Mir Mídia é muito interessante, efeito da hora de liderança mais 10, essência global mais 5% para todas as unidades do exército e bônus de investida mais 8%. Isso aqui é top demais, eu vou pegar isso aqui. Então Felipe Librando da Chama se dedicará a Mir Mídia. Se dedicará? Mir Mídia. O nome da cidadã aqui. Mir Mídia. Eu não tinha ouvido falar disso aqui. A Mir Mídia eu só vi esse nome quando eu fui jogar com o mod dos reinos do sul, que é a dos reinos fronteiriços lá, que tem uma construção para ela. O que mais que eu posso pegar aqui para as versões do Christoph? Causador de dano... não. Ah, tem que pegar as relíquias do Grau em outro lugar. Cadê? Que eu consigo com o Brione? Não. Eu vou ter que levar ele lá para o Rone. Vai lá, Christoph. Ih, o que você recrutou ali? O que? O Chassu de Paiton. É, uma cavalaria do mod. É uma cavalaria do mod. É uma cavalaria do cachorro. É uma cavalaria, pô. É um cavalo na força. É um cachorro com capa. É um cachorro com capa ali, pô. É só a armadura bonitinha. Vou melhorar aqui a aglomerada de túneis, que eu não melhorei até agora. Agora só tem Gorgazan e Numas. Numas também deve ter alguma construção especial lá, mas espero que a facção de Numas já esteja indo recuperar a cidade deles. Tá, acho que é só isso. Eu vou passar o turno, que eu não vou atacar esse exército aqui. Se eles atacarem a Torre Negra, alguma magia vai fazer o exército nascer dentro da cidade como reforço, que sempre acontece. Pelo menos quando eu ataco, né? Agora, quando sou eu que estou sendo atacado, vai saber se vai funcionar. Não, não. Pra quê? O maluco lá tá fazendo um favor, atacando o Elfo? Beleza, só a cavalaria agora. Vai acabar com o meu dinheiro. Beleza. Sobrou 3.700 ainda Olha lá, acaba com esse safado aí Se eles não vão fugir Fugiu Bombão Acabei de ver que o equipamento do Albery que ele estava horrível Albery? Esse Albery que é o meu Albery Ele estava com uma armadura muito ruim O talismo é horrível Será que eu consigo atacar aquela Baía das Lâminas? Não alcance a um turma Eu não sei o que eu consigo atacar Baía das Lâminas Ah tá Ah Eu vou esperar Acho que vai incluir O exército de Varg estava perto dessa Baía das Lâminas É Aqui eu tenho um Não fala maluco aqui perto Eu vou mandar pra lá Eu tenho outro maluco indo lá ajudar Na Na Invoxgrade Vai lá É É Isso mesmo 2 War 2 War Espanca esse cara aqui pra mim Vamos lá pra batalha então? Só pra... Vamos Tipo é sacanagem, tá dando 95% de chance pra mim Ué Não, esse tanto ali é no outro Esse aqui é enfrentando os escolhidos então Vamos lá Eu sou bonzinho Quanto de spoiler você ganhou aí por derrotar esse exército? 1700 Eu derrotei todo aquele exército de direitos da tumba e ganhei 700 É isso que eu perdoei esse cara ainda É, se eu perdoar eu perco o meu cavaleirismo Aqui só tomamos chá às 3 da tarde na Bretonha Você faz o que? Então vamos chá às 3 da tarde Como verdadeiros cavaleiros Vamos ver se o maluco vai me atacar ali Tipo A templehoff ainda tá pedindo Aumentar o negócio dele ali Deixa eu trazer isso aqui Aqui 3 que eu vou poder refletar a tropa do... Do coisa Esse é o nome dele Quarto Aqui A missão já tem Minha força e a sabedoria não são suas Minha força e a sabedoria não são suas O que é que esse cara tá indo aí? Sei lá, você deve ter clicado em alguma coisa Eu esqueci A idade já Infelizmente Chega para todos nós Acho que vou só recrutar o regime terrenomado aqui do Felipe e vamos começar a mandar ele lá pro deserto O Kristoff já consegue defender as cidades pelo menos O Kristoff já consegue defender as cidades pelo menos De Norsk Lá, dá acesso militar para sua crush Por favor Acesso ao meu coração ela já tem Desculpa aí Tyrion, mas não dá né Quem é Tyrion? O lagarto? O namorado dela O Tyrion é o líder da facção de Lotrard Ah tá, aquele safado Ele decorou a guerra uns 10 vezes Eu queria tanto que eles atacassem a torre negra só para fazer uma batalha defensiva de cerca Eu adoro fazer batalha defensiva Eu acho que eles vão trazer o exército que está na pirâmide negra para vir aqui Eu acho que eles vão trazer o exército que está na pirâmide negra para vir aqui Eu acho que eles vão trazer o exército que está na pirâmide negra para vir aqui É, eles trouxeram Ah, ele vai atacar a batalha defensiva? É nada Não acredito Ah, ele fez isso Não acredito Nossa, só quero Tomara que o Gilon nasça dentro da cidade como eu quero É isso que está dando 100% ainda de vida 100% nada, vai dar resolução automática para a sua vez aqui Não, de 50 a 100 Como é que tem o vermelhinho ali? É esse pontilhado aí Puxa bicho, ah, pô, ele trouxe o exército bom aqui Trouxe, pô, eu vou pegar pirâmide negra com o albre que eu acabo com essa festa dele aí Vamos lá Espere que o exército do albre que não nasça atrás do exército deles Ah, é sacanagem Toda vez que a gente joga Então, toda vez que a gente ataca é exatamente o que eu te expliquei Os arqueiros pegam Carreguei Tá, meu exército vai nascer aqui daí Tá aí Deixa eu analisar onde está as unidades dele, pera aí Ahn, bom, vou te dar esses arqueiros aqui da guarnição já E uns dois desses Quando chegar mais do outro exército eu te dou mais unidade Ah, cadê a maga? Então, tá vindo Outro exército Essas Damoszeres aqui vão ficar aqui perto pra bufar a galera Qual lado você quer que eu fique? esquerda ou direita? Pode ficar aí na esquerda que tem mais gente Eu vou deixar só umas unidades aqui na... Na direita pra pegar essa galera que tá vindo Vou trazer o Gilão pra cá também porque o senhor deles tá aqui Deixa na muralha, deixa na muralha, pra ativar o máximo de torre possível Deixa na muralha, pra ativar o máximo de torre possível Pera, deixa eu colocar no chão Deixa eu colocar no chão E você vem aqui E ativar o outro Pronto? Tô abono Tá Mata-feras, vou deixar você no portão aqui Eita, que de algum jeito conseguiram alcançar já uns arqueiros Esse arqueiro é um monstro aí, com alcance Peregrinos aí pra cá Esse alcance mentiroso aí Eu vou mirar as torres tudo nos arqueiros deles Banho da perdição, esqueci o que ele faz É, você clica na área e ele vai dar dano em todas as unidades que estão perto É bom usar quando tem bastante unidade Eu tô passando mais fantaria Tá, praticamente não tem nenhuma tropa aqui, só guarda na pulo, aparentemente O senhor deles já tá vindo, corre de long Ela atacou no muro lá, velho O portão, né? O portão aqui É, eu tô mandando os antigrandes lá Não sei se eles chegarem a tempo, mas já tá em 70 Sério? É Morro Tem uns peregrinos que eu te dei lá, que você não mexeu eles Eita Mandar pra cá? Vou mandar pro seu lado aí, onde tem mais gente Vai galera, corre Vou mandar Cavalaria Fidalguinhozinho aqui também Gilon Nossa, eu cheguei no ultimo segundo aqui, ainda vou conseguir entrar um pouco Cavaleiros do Reino, vai! Vai Cavaleiros do Reino! Protejam o Reino! Vai Cente! Tá no outro portão aqui, não tão batendo não, então tá de boa Será que eu jogo a... a mantícula lá ou não vai jogar? Não, eu espero ele chegar junto com essas unidades aí de plantaria, aí você usa o rebanho, é bem melhor Fidalguinho os arqueiros, fica aqui Fidalguinho os arqueiros, fica aqui Deixa eu dar isso aqui também, já que eles são arqueiros, aí você põe eles atrás da muralha em algum lugar, se precisar Vamos fazer uma catapulta também, chegando Fica aqui Sobe ali, bate nessa galera Vai lá Gilon, não vai perder pro cara hein velho Acho que eles não vão passar mais desse portão aqui não Eu acho do seu lado também Do seu lado aí eu acho que tá tranquilo também Ele tá mandando um monte de força pra ele Quanto mais eles juntarem os portões, melhor pra você dar rebanho Mais 11 segundos Mais uma unidade de lanceiros, vem pra cá Manda aos Fidalguins atacar aqueles arqueiros que estão isolados lá fora Aqui ó Escadas, são onde? Aqui perto das minhas damas Nossa Óbvio Eu queria pedir você trazer aquele general ali Agora os caras mandaram tudo de propria ali também Eu tô brigando com o general deles Nossa Nossa safada, como que eles conseguiram passar ali velho, não faz muito difícil O Senhor deles está com menos da metade da vida Olha lá, joga o rebanho lá de novo Dá para você super lançar o rebanho, aí você não tem como errar Agora eu já mandei, meus pavinhos eu tento E aí, quanto FPS para você? Não sei, meu contador de FPS está desligado Não está em 10 Não esquece que as damas tem a magia que cura em área Agora eu usei agora Só esperando elas Olha lá, contado Eles precisaram Agora gelou mais dois tapas acima desse cara aí E aí, vamos lá Deixa eu subir a gente pra caramba no muro Ah, esses guardinhas da fuga aqui Por que essa cidade tem que ser esse muro que é maior, né? Porque não pode ser aquela que é bem pequenininha É É É difícil para você conseguir tirar ele daqui agora A situação aqui está apertada Mandaram ele errar aqui Será que metade da cavalaria está aqui, né? Quanto mais eles mandaram esse portão aqui que está na cavalaria, melhor Procrível No esqueleto, no esqueleto Eles fizeram o que? Colocaram um monte de tropa ai Não sei que morreu aqui, mas morreu Vou tirar esse arquivo ali de cima Vou tirar o outro, esse fica ali, esse aqui, esse Continua atacando, vamos ver o que eu falei Ele está descendo A última magia por um bom tempo agora O Minas arrebentou um monte Ela só matou 3 Minas Essa magia não mata, ela só vai enfraquecendo O importante é tirar a vida O Shabit, pode morrer já, tá? Você estava enfrentando dois antigrandes Não tem porque continuar não Deixa eu usar minha cavalaria Pelo menos o bônus de liderança que essas damas dão é ótimo É, até agora as unidades mais fracas não fugiram Fica cuidado ai que elas estão lutando ai do seu lado, elas não dão dano nenhum É, eu não sei Mas é que ali em cima ela tem a bonificação em cima de toda a área Eu estou no portão Eu estou no portão No meio das cavalarias Os arqueiros fugiram Os arqueiros fugiram, vão acertar as suas cavalarias Deixa eu ver quanto que está aqui Você perdeu 800 e ele 600 Você perdeu 800 e ele 600 O Rick Astor que estava tirando os arqueiros dele, já pegaram E aí Acho que infelizmente essa não vai dar Acho que infelizmente essa não vai dar O que? Defesa? É O celular ai está com... Eita porra Achei de troca dele Ah tá Um muro muito extenso O que que está me atacando aquelas... Aqueles negócios Esse gigante safado aqui É Agora minha infantaria correu ali Não quer tentar dar a volta com as duas cavalarias? Se eu conseguir movimentar elas quem sabe Mas o Shabit não morre Nossa ainda tem um 10 Que absurdo Já passou 6 minutos de batalha também então É Mas só 13 Tá travando aqui Tá Tá travando aqui Tá Vamos ver se eu consigo subir esse negócio aqui Tá É Ataque! 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 Tá desintegrando! Tá instável! Ataque! Não Desentável! Ataque! Os outros arqueiros que estavam fazendo Vai lá Amago! Essa é da boa! Você vai matar meio mundo aqui Você vai matar meio mundo aqui E Fugilão, está brigando com um monte de guardas da tumba do outro lado Está espancando as guardas da tumba Ele estava brigando com o general deles e agora com o guarda tumba É porque esse muro tem que ser tão extenso? Eu te odeio Normalmente é um muro só Mas eu sempre tenho a sorte Nunca luta batalha de defesa, mas quando luta... Beleza, fugiu Nós lutamos com a Bretonnia Aparentemente o Shabit tem mesmo Quer dizer, faz meia hora que eles estão Vamos dar um suporte de flecha com a cavalaria na direita Um suporte de flecha na direita com a cavalaria arqueira Eu mandei ai para te ajudar Agora os pequenos cadaveres estão me comendo os olhos Estão franqueando minha cavalaria Se tivesse dado tempo de eu colocar os mata-feras para fechar o portão Então não ia estar essa zona ai Mas os caras quebraram o portão em 3 segundos, é melhor que um arite Então, eu olhei lá e você falou que está em 70 Eu falei, qual é essa? Balanceamento Sempre bom Agilão ficou livre, mas tem um monte de andar ainda para você brigar Agilão Escolar a Malias O que se sabe? Parece que está com um grande nobre Ainda com o mistério da magia dele Eles conseguiram passar para a direita, sei lá como... Pra direita? No portão lá que eles conseguiram passar uma hora O portão é seu Não, diga o portão aí que a gente está com a cavalaria Tem uma hora que eles conseguiram quebrar a formação inteira E passar como se tivesse ninguém Não, balanceamento Será que o seu maluco aqui tá? O do Grau aqui, o infantaré com espada, tá? Sobrevendo bem também Você não consegue trazer ele perto ali das maguinhas? Aí ela cura Vai lá mais uma, magia É o Cétrica que tá aqui de senhor Um reforço interessante Vocês não tinham visto? Não Tinha que era só um outro senhor qualquer Pior que se fosse só o primeiro exército, acho que você vencia fácil Tranquilamente O que ele tem mais aqui em cima? O guerreiro esqueleto 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 Ah, parece que ele guarda a tumba e a gente matou Mas o Xabit não morre Valeu O Xabit não morre Dá uma investida com a cavaleira arcaiana Vê se mata logo Só queria colocar o Gilon lá no portão, mas infelizmente não vai dar né O arqueiro voltou antes de fugir pelo menos, não dá pra ir Não dá de perder ligeiramente O arqueiro voltou antes de fugir pelo menos Eu estou com você Eu estou com você O ruim é só deixar eles com uma cidade Vou fazer uma coisa bem louca, vou mandar atirar no portão Seja o que a senhora quiser Eu estou tentando dar a volta para atacar aqueles pequenos nas costas, eu acho que não vai dar certo Não tem nem espaço para andar no portão, isso que é o problema Ela catapulta, quem sabe uns tiros ali naquela aglomerada ajuda alguma coisa Pelo menos vou matar alguma cavalaria A briga de arqueiro no muro ali Eu já tinha um arqueiro para deixar lá Ah, está de boa Não vou nem conseguir machucar o Cetra Não sei se não é problema Se fosse um senhor qualquer, essa ideia seria mais simples Um senhor qualquer numa carruagem Vai lá catapulta, queima a roupa no portão Faça um bom trabalho A armadura Deixa eu dar um buff ai para o Gilon Talvez não ajude A armadura Acabou a munição das arqueiras, vai para a porrada Mais 40 segundos até conseguir Mais 70 até voltar a magia de vida Por que essa cobra ai, alabarda arrebentou Eles trouxeram o gigante agora Catapulta, tira nele Apesar da derrota, foi uma boa defesa, deu para fazer o possível O que quebrou mesmo foi o portão ali, aquilo ali de 2 segundos quebrou o portão, não tinha como se preparar Só se o Gilão estivesse dentro da cidade O Gilão já matou 179 Na máquina Meu deus, que nome desemprega O Cetra ta ai, não vai morrer não Qual foi o nome do Cetra? Ele é o Sr.Lendário de Cambry Se tivesse conseguido derrubar pelo menos o gigante deles, eles não iriam conseguir recrutar outro Mas, acho que estamos chegando ao fim Por que o Gilão deu uma boa capacidade do pau ali? É, matou mais da metade do exército deles É, matou mais da metade do exército deles É, matou mais da metade do exército deles Agora que voltou a vida de mim Agora que voltou a vida de mim A gente admira Achei incrível que mesmo assim a gata puta que você que falar que tem coisa obstruída no tiro É só atirar em qualquer coisa, meus queridos Eu acho que tem um monte dele falando que ta fugindo, mas não foge Morto vivo não foge não, eu só falo isso ai mas não acontece nada Eu acho que nem no base ele foge Eu acho que nem no base ele foge Eu acho que nem no base ele foge Quantos são os arco no mapa? 70 e 12 Nossa Maldito portão Você ainda ta com raiva no portão? Eu to, mano, dá pra segurar tranquilamente com 3 antigrande ali Aí os cara conseguiu Fazer aquele negócio do flash de atravessar a matéria Aí fica realmente difícil Perdi batalha porque eu não consegui ganhar, beleza Agora perdi batalha porque é bugada É mais triste ainda né Acabou O vento desgraçado Meu Deus do céu O vento jogou a cortina em cima de mim aqui nem cedo Mais por favor Você tem que mandar as damas se matar ai Ah sacanagem, foi bem na hora que juntou a magia pra soltar ali Não apareceu ainda que se perdeu Você tem que mandar ela se matar senão ela não vai morrer, ela é inabalável Que? As damas? Eu já estou sem unidade As damas e suas? Eu estou sem unidade já Mas e as damas que estão no muralho ali? Ah tá, sumiu aqui o negócio Ué, cortei um botão aqui e saiu o negócio Qual o botão que apertou aqui, senhor? Maldito Cetra Sumiu o negócio de unidade aqui Ah elas desceram já Daqui a pouco elas morrem Ah? Elas já desceram Mas como que eu volto aqui? É porque sumiu o meu Porque eu perdi duas minhas unidades Só deve sumir o seu também Ah tá Não, elas vão apertar isso ai sozinho Se elas pelo menos conseguisse bater em alguém né Mas tem acho que cinco de andar corpo a corpo Tem um Aí, melhor ainda Ah como é legal jogar contra essa facção, não é mesmo? É Mas eles vieram pro exército forte depois assim É Infelizmente Infelizmente recrutar na global tá sendo difícil Eu ia até montar um negócio de recrutamento nessa província mas Não deu Infelizmente É bom isso aqui Bom, só sobrou poucas unidades do primeiro exército O segundo deu pra matar uma cavalaria Então espero que A gente consiga derrotar o resto agora Não gravou Não gravou Não gravou? Não Ué Nem tá gravando ainda Tô zoado É, não dava pausar igual no single player Ele só pilhou Ué Tá bom né Pena que minha construção vai pro caramba Entendi A minha construção de guarnição Pena que ela vai embora Ah é verdade Se não eu ia terminar de construir Ah é verdade Voltamos aí Eles pilharam a região apenas E o Gilom matou 200 negros Não sei se eu fico triste ou feliz Ele só ter pilhado É Pelo menos o Gilom tava dentro da cidade Pensando por esse lado é bom Senão eu tinha perdido ele Ou ganhado o rebatalho né É Também Infelizmente a emboscada não funciona Fica difícil mano Pra você não Eu já peguei uns 3 lá É verdade Tropa de prata? Onde que é isso? É É aqui pro extremo direito Do deserto A facção de zumbis De vampiro quer dizer Manada Sombragor quer atacar Nomas Nem sei onde vocês estão Mas vamos lá Ah deve estar aí perto Deixa eu ver se a manada do caos apareceu lá Ah Emboscada frustrada Hummm Mexadores felizes Cadê essa manada? Não fala Não fala Acho que vou entrar aqui no posto do desespero Vou entrar ali então Só pra esperar eles Eu prefiro esperar aqui Tá Vamos recrutar um exército decente aqui pra você agora Pra você sobreviver Ao próximo embate Ahn Essa não tem o voto pra botar os Cavaleiros do Grau né Só o Cavaleiro Mas que são antes grandes São melhores os Cavaleiros do Reino? Não O bônus de vestida é a mesma coisa Só que esses aqui tem blindado e os Cavaleiros do Reino não Vou pegar dois desses Mas Por enquanto é isso Alberic Ah meu paladino Volto lá para as áreas do Gilon Se eu estivesse lá também Isso teria feito uma diferença Mas tinha que usar ele de scout Hummm Põe aterramento Pra Maga Alberic alcança a pirâmide negra Não temos exército então Dá adeus pra sua cidade aqui meu querido É só por isso que eles não me tomaram Você, Newling, foda Honorable E glória Vamos tentar defender essa cidade Vamos ver quanto que eu vou perder Acho que uma infantaria Oh não Milagre Com sorte Tá Agora já tirei outra construção de vocês Que vocês podem recrutar Nem vi o que tinha aqui Mas com certeza tinha uma coisa de recrutamento Tira esse aqui de infantaria na real Tira esse aqui de infantaria na real Depois eu coloco Alberic Coloca isso aqui Nossa O Gilon Conseguiu ir bem longe É que ele perdeu a batalha né Ele já recuou um pouco Ele perdeu a batalha Aí depois eu só movimentei o resto Quem subiu de nível aqui? O paladino? É Tristan de Lebel Esse cara tá comigo desde o começo da campanha Esse é fiel Ou em treinamento Beleza, Ascetra Se quiser vir brigar aí Tô esperando Ah, ele tem Sudemburgo também Ele pegou o Sudemburgo? Tem Sudemburgo Tem Sudemburgo e planos e os Chifrudo Lá embaixo Tem os dois Ah, você tá falando o nome da província Você vai ver na Universidade? Não, não Ali ó Reino das Dumas Ah não, mas aí não é Camry não É outra facção É tudo verde esse negócio aqui Mas o Rei da Tumba é o de Camry azul porra Não é Não é a mesma cor Acho que eu não vou nem reparar a torre negra Porque eu acho que eles vão pegar de novo então Vou deixar sem reparar Estradas Estradas é interessante Mas eles tomaram A Numas É? A Numas eles tomaram Tomaram a Grumigdal também Que era a única cidade de Numas Que eu tinha mandado lá Agora eles tem Zandri Ixi, eles tomaram Wargazan Inferno, velho Os caras tem mil exércitos Vamos para o Disturgo 2 E tem 47 Ah, pelo menos Vai ter que enfrentar outros 6 mil soldados Estamos aí para isso Então, sabe o que é pior? O que? Que a gente pegou e criou um monte de guarnição em todas as cidades Então usou Não acontece Melhor ter que não ter Só as que não tem guarnição Só as que não tem guarnição Decreto na Pirâmide Negra Vamos botar Ordem Pública não Custo de Recrutamento não Alicota não Custo de Construção Ordem Pública 10 Imaculada Interessante Não põe isso aqui Custo de Construção Tirar essa coisa do negócio Com cavalaria também E botar coisa de guarnição Não quero devolver essa cidade para eles Beleza, é só passar o tudo Ah, sacanagem, tá caro de... Tá caro o que? As unidades do Boris Aqui ó, atacado a unidades Só para sucesso Ele não alcança lá o maluco Vem aqui Boris Tá já embosticado aí Vamos voltar o Batazar E você... É aqui, chance de emboscada 90% Acho que eu tenho um evento de emboscada Se fosse eu ia pegar esses 10% restantes Aqui ó... Celestial Order Gifts Eu tenho 20% de chance de emboscada Não... Ah... A gente já pode recrutar os Cavaleiros do Sol Ardente lá, né? Ah... Falta o Arsenal ainda, né? Falta o Arsenal Falta o Arsenal Vamos ver se eu consigo alcançar aquela cidade Qual cidade? Palha das lâmine Está sem exército perto, olha... T coune Atáqu... Caraca, 12 e meio Até fiquei meio triste agora Eu sei o que eu vou fazer com esse dinheiro Se eu terei de Dracarys ele dá mais dinheiro Fiori do Gelo Draco então que ta nível 4 É, mas acho que eu não consigo vencer o... Não sei se tem tamanho Perderam 11 mil pra comprar Zalastra? Sacanagem Vamos lá, todo outro exército ta aqui O Norte também Vamos lá encher o saco do pessoal do Norte Espera ai que eu to achando que meus cachorros estão se matando Mas pode ir seguindo ai Ah aqui ó, aqui que a gente tem visto O Norte também tem um negócio Tá aqui um alto mar, deixa a Cigna mesmo Que eu tinha gostado desse O Norte também tem espada, ok 11k Tem ele aqui que tá vendo mano Mais 2 túlios Vou mandar eles pra algum lugar Cadê Biff Bart? Ai tá aí vai Olha aí vai Deixa eu ver se tem uma construção Aí Faz esse Pronto Tá vendo as confissões finais aqui? Acho que fazer só mais turno aí já tá bom né? Daqui umas 2, 3 horas? Não faço ideia Nem olhei eu acho Acho que foi 3 É 7 da noite Até o final da campanha quem sabe eu consigo destruir essa maldita facção Desgraça, não acaba nunca velho Isso é revancho? Hã? O meu vassalo É vai, eu aceito Só que você tem uma cara de bunda Fala Crush, aliança de defesa é nóis Por que que ela pede pra você e não pede pra mim? Esse já é aliadão É verdade Queria ver o que tem construído em Numas ali de perigoso Eu acho que North está coçando o dedo pra me atacar Sabe quando você está sentindo um ataque vindo do norte? Sempre Começou a campanha e já estou sentindo isso É Opa, será que você quer fazer o Senhor aqui em mim? Olha, os dois vieram fazer o Senhor aqui em mim A pirâmide negra Sejam bem vindos Ficaram com raiva Ficaram com raiva que eu peguei a cidade de vocês? Eu acho que sim Ficaram com raiva Que bom que eles deixaram a minha cidade de boa Então Quero ver Derrubar meu exército agora com esse portão Esse portão mentiroso Pelo amor de Deus O que você quer, droga? Ah, agora você quer paz? De graça eu não vou aceitar não Quarenta e dois turnos para eu me render aqui com o Albrecht Nossa O que que está acontecendo? Nossa, os caras não querem pagar nada Ah, é Só que dei um a menos para eu encher o sal Acho que eu estava em guerra com eles por causa do Kislev Não tem certeza Não tem certeza Agora que você pediu paz eles até declararam... Atacaram forte aos troços E você foi atacado aí Decazor Nossa, ele é perdi o mundo Acho que eu estou com essa bonificação por causa de um mago que eu recortei Acho que eu estou com essa bonificação por causa de um mago que eu recortei Vamos lá Você quer apagar? Se você quiser apagar... Mano, o Karek Zifrin está do lado da árvore do Durk Você não é Karek Zifrin? Ah, agora correu Não, era Karek Zifrin Por que ele não tomou essa árvore? Porque não tem como Como não? Um exército de anão Um exército de anão vai bater como em dois exércitos de elf Artilharia? 40 arqueiros Artilharia amada 40 arqueiros mais cavalaria É, não vale Pegar sobre cerco? Talvez Mas cerco na árvore de campo aberto Ah, é verdade Fantoche do carro destruída Eu não sei, eu só peguei aqui mais um dos Me emboscado Adivinha quem emboscou? O Boris, né? Pô, sei que eu terminei uma pesquisa aqui Que agora meus cavaleiros ganharam mais 5 de ataque e defesa corpo a corpo Gente, pra essa parte de co-op vai ficar por isso Que já deu bastante tempo por hoje Então vejo vocês na próxima parte Falou, galera Até